E foi inaugurada hoje a nova sede do Conselho Administrativo Tributário, prédio que fica agora na Secretaria de Economia no setor Nova Vila, em Goiânia. Ele é moderno e promete facilitar a vida do contribuinte goiano. O governador Ronaldo Caiado inaugurou na manhã dessa quarta-feira a nova sede do Conselho Administrativo Tributário de Goiás. O CATE deixará de atender pequenas dívidas, como a do IPVA, e passa a cuidar de processos com valores na marca do bilhão. O Conselho Administrativo Tributário de Goiás agora ganha sede própria. Localizado aqui, na Secretaria da Economia, o CATE foi completamente reestruturado. Tudo isso para dar mais autonomia e mais agilidade para apurar processos de dívidas tributárias aqui do Estado. Com a lei 20.752, nós modificamos o procedimento de julgamento do processo de IPVA. Então, esses processos pequenos, para se ter uma ideia, esse ano já foram lançados, inscritos em dívida ativa, mais de um milhão de processos de IPVA. Esses processos, se não fosse a lei, estariam todos aqui para julgamento no CATE. E a gente tem um estoque hoje bastante elevado de processos. E com essa modificação, o CATE passa a ter tempo disponível para analisar os processos de maiores valores e de maior complexidade. O governador explicou a importância da transparência na apuração dos processos aqui no Estado, além da otimização do serviço público. Muitas vezes o governo perdia muito em termos de receita. Esses processos prescreviam por não serem julgados. E agora não. Você dá direito às pessoas, todas têm direito a fazer a defesa. Se realmente tem o direito, vão respeitar o direito do cidadão. Se o Estado tem o direito de poder arrecadar aquilo, também seja julgado. Enfim, seja dada uma satisfação à população. A secretária, Cristiane Schmidt, mostrou os valores da Secretaria da Economia e reforçou o compromisso com a redução dos gastos públicos. Esse governo quer transparência, institucionalização, desburocratização. Para quê? Para que sobre tempo para a gente poder servir melhor ao público. Então, ensobrando dinheiro no caixa, para a parte fiscal é clara, mas ensobrando dinheiro no caixa, o que o governador quer fazer? Quer transformar esse dinheiro em serviços para a sociedade. Obrigada.